Salve família, tamo junto, tamo misturado. Cachorro cansa de comer sempre a mesma ração? Tu comprou a ração que o cachorro amava, de repente, de uma hora pra outra ele começou a não querer mais a ração. Tu vive num troca-troca de ração que tu não aguenta mais. O que será que está acontecendo? Nesse vídeo eu vou trazer a solução para os teus problemas. Vou te explicar o que pode estar acontecendo. Ele vai te ajudar demais. E vou te responder a grande questão. Será que o cachorro enjoa de comer todo santo dia a mesma ração? O que tu acha? Já comenta aqui. Tem coisas que eu tenho certeza que tu nunca imaginou e esse vídeo vai te surpreender. Mas eu já vou te adiantar. É um assunto polêmico. Então compartilha o vídeo para ele ajudar centenas de cães. Deixa aquele like, te inscreve e ativa o sininho porque tem muito vídeo top chegando. A ração está cara demais. Concorda comigo? Então olha a solução que inúmeros brasileiros acharam para adiblar a crise das rações. Olha esse vídeo aqui que tu vai te impressionar também. Então vamos primeiro ver o que os especialistas dizem. Os especialistas dizem o cachorro não enjoa de comer sempre a mesma ração. Tu concorda com eles? Mas por que professor? Eles dizem que o cão tem muito menos papilas degustativas do que nós. E isso vai fazer com que ele não possa enjoar de comer eternamente a mesma ração. Será? Tu concorda? Mas se a gente pensar nessa tese e concordar com os especialistas, daí vem a grande pergunta. Então por que santo Deus o meu cachorro amava a ração e agora ele não quer mais comer a ração? Uma das respostas e aqui eu vou te falar várias que pode se enquadrar no teu caso aí na tua casa é O cachorro não enjoou da ração. Foi a ração que mudou. Ou seja, quando você comprou ela, ela tinha alta palatabilidade. Depois a ração mudou. Mas a ração muda, professor? Claro que sim. Lembra o lema do nosso canal? Não tem a ração de estimação. As rações vêm decaindo no Brasil, principalmente no quesito palatabilidade. As rações diminuem a qualidade da gordura, a quantidade, isso reflete diretamente na palatabilidade do produto. Por quê? Porque a gordura é uma matéria-prima cara para as indústrias. Então quando tem uma crise com aumento dos preços das rações, escassez de matéria-prima, ou mesmo porque elas querem economizar, a palatabilidade da ração é afetada. E eu tenho percebido que até rações super premium estão tendo a sua palatabilidade afetada. Lembra sempre os três pilares para uma ração ser boa. Palatabilidade, pelagem e fezes. Se a tua ração não está top nesses três pontos, troque de ração até você achar uma que seja palatável, que o teu cão ame comer, que deixa a pelagem bonita e que as fezes dos cães saiam duras sem ser a secada. Porque daí sim você vai estar dando o melhor para o teu cachorro. Outro ponto que a gente não pode esquecer é que o cachorro pode estar doente. Ele pode ter alguma doença que está afetando o seu apetite. Então quando você comprou a ração, ele não estava doente, ele amava ela. Depois sobreveio a doença, cito aqui a doença do carrapato, que aos poucos tira o apetite do cachorro, e ele vai comendo menos. Então leva no veterinário para descartar essa hipótese. Porque o normal é o cachorro gostar de comer a ração. O terceiro ponto é uma verminose. O cachorro está com vermes. Será que você está desverminando o teu cachorro em dia? Pergunta para o teu veterinário o tempo que você deve desverminar e não deixe ele com vermes. Porque isso vai afetar a qualidade de vida dele, pode causar problemas e também diminuir o apetite do cão. Outro ponto é momentos. Como assim, professor? Momentos que o cachorro esteja mais estressado. Ele mudou de casa, de território, tem algum novo membro na família ou outras coisas que deixaram ele estressado. Um cachorro estressado com certeza vai comer bem menos, vai diminuir o apetite dele. A gente também pode citar aqui uma cadela no cio, vai ter o apetite reduzido em muitos casos. Um macho que está perto de uma cadela numa mesma casa também pode passar a comer menos. Não é culpa da ração, não é culpa dele, mas desses momentos que eu acabei de te falar. Mas professor, qual é a tua opinião sobre isso? Se tu concorda com esses especialistas, aqui eu vou dar a minha opinião família, a minha experiência. Eu acredito que hoje nós temos milhares e milhares de cães. Cães de diferentes tamanhos, raças de diferentes tamanhos, diferente temperamento e de gosto. Tem cães que comem qualquer coisa que você dá para eles, que são extremamente glutões comilão. Qualquer ração que tu colocar ali, eles vão comer, vão devorar. E qualquer ração para eles está bom. E funciona assim a vida inteira na vida desse cão. Agora tem cães que são extremamente seletivos. Você tem que dar uma ração com alta palatabilidade. Não é qualquer alimento que eles aceitam. Então aqui a gente percebe uma grande diferença. Esses cães que são mais enjoados, eu acredito que sim, eles podem enjoar da ração. E por que tu afirma isso professor? Porque eu já vi vários e vários casos assim. E agora eu vou te relatar um deles. É o caso de um cão da raça husky siberiano. Família, husky siberiano é extremamente exigente na alimentação. Eles não comem qualquer ração. Eles não comem qualquer alimento. E esse cão, a dona tinha que estar mudando a ração dele de seis e seis meses. Ela procurou um veterinário, verificou se o cão não estava doente, verificou se não tinha vermes, verificou se o cão não tinha alguma coisa que fazia ele não querer comer. Foi descartado tudo isso, inclusive através de exames. E o que que restou? Restou que realmente ele era exigente. A dona viveu anos e anos com o cachorro tendo que trocar a ração dele de seis em seis meses. E ainda às vezes ter que incrementar, colocar algo para ajudar ele a comer. E existe algo professor? Olha essa técnica que eu te ensino aqui. É uma técnica barata, não custa nada. Tu vai tirar de letra. E se tu tem um cão exigente, vai ajudar demais. Eu também te ensinei um outro jeito de tornar a tua ração super, mega palatável. E eu te ensino tudo nesse vídeo aqui. Olha esse vídeo porque ele também vai te ajudar muito. E agora eu quero saber, o cachorro, na tua opinião, pode enjoar de comer sempre, a vida inteira, a mesma ração? Então, comenta porque eu estou curioso. Compartilha o vídeo porque ele vai ajudar centenas de donos de cães. Deixa aquele like, te inscreve e ativa o sininho, porque tem cada vídeo top, família. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.